E aí resolvi não voltar pra Salvador, tranquei a faculdade e fazia de tudo, fazia teste pra tudo, pra cinema, pra televisão. E aí você comecei a estudar teatro? Comecei a estudar teatro, entrei no grupo da Lupe Gigliotti. Da Lupe! O Civelu. O Civelu, você fez Civelu? Eu fiz Civelu. Meu Deus, da Lupe, querida. Mãe da Sininha. Não, maravilhosa. Maravilhosa, amava a Lupe. Aprendi muito com a Lupe. Irmã do Chico Anísio. Irmã do Chico Anísio. Eu fiquei um ou dois anos no Civelu. No Civelu, cara. Era o que pagava as minhas contas. Sim, ela pagava. Diregitinha, Lupe. E aprendi muito com a Lupe, porque ela tinha uma coisa, né? Ela dirigia, ela ensinava. E eu lembro que a gente ia todo dia pra um apartamento que ela tinha ali em Copacabana, pra ensaiar. Na Souza Lima. Na Souza Lima. E a gente ensaiava ali a tarde toda, todo dia. Aí eu comecei a pegar uns papéis menores, e aí fui crescendo. Eu fui pegando papéis melhores, tudo peça infantil. E, nossa, foi incrível. Aprendi muito com ela. Que legal. Aí comecei a fazer o show dos Trapalhões. Então, assim, tudo começou com uma coisa de dança, né? Aí fui dançar no show dos Trapalhões. Fiquei também um ano com eles. Você foi lá com o Didi e o Dedé? É. Nossa, foi muito legal. Foi demais, né? Foi muito legal. Porque aí fiquei amiga dos quatro, né? E a gente fazia uma turnê pelo Brasil, a Pepsi, enfim, financiava. E a gente viajava todo fim de semana, mas como dançarina. Não estava ainda atuando. Não falava, né? É. Mas, quando você estava em Búzios, você já fazia essas coisas como dançarina? Sim, era dançarina. Mas na Bahia. Na Bahia, lá na Bahia. E aí E aí E aí